Música Carros, motos, bicicletas e pedestres disputando espaço por ruas e avenidas. Essa tem sido a realidade para quem trafega diariamente em Maracanãú. Para melhorar o trânsito da cidade, o Demutran está fazendo mudanças em algumas ruas e avenidas. Muitas delas já iniciaram. É o caso da rua 47 e a avenida 12, no Geressate 1. As duas passaram a ter sentido único. Melhorou mais, era muito questionado aqui. A gente às vezes passava 15, 10 minutos aqui e não sabia para onde é que ia. Agora só essa rua sendo uma única, melhor ainda. Porque muitas vezes ocorre que a pessoa não tem informação correta. Às vezes não sabe qual foi a rua que ficou contra a mão, enfim. Então acho que um pouco a mais de informação iria facilitar mais ainda. Outra modificação foi na avenida Padre José Holanda do Vale. Agora, os motoristas que vierem sentido Norte Shop, ao pararem no semáforo, poderão dobrar à esquerda, com destino ao bairro Piratininga. Outras alterações estão previstas para o trânsito de Maracanãú. A grande novidade é o sistema binário, que vai da rua 4 até a rua 16, aqui no Geressate 1. Todas essas ruas dão acesso à avenida 5, uma das mais movimentadas de Maracanãú. Entendemos que com essa implantação vai dar uma fluidez, a mobilidade vai melhorar bastante, certo? Hoje mesmo, os conflitos que lá tem é porque fecham a via estacionando de um lado e do outro. E como a via são duas mãos, isso ocasiona conflitos permanentes nela. Com o binário, a gente entende que já vai melhorar bastante e evitar esse tipo de conflito. Com o novo sistema, as ruas terão mão única, uma rua segue em um sentido e a rua paralela segue sentido oposto. Se as ruas ficarem com sentido duplo, como estavam, causam engarrafamentos e transtornos porque os carros não se entendem na hora de trafegar. Esse sistema é o ideal, uma rua para um sentido e a seguinte voltando ao contrário. Acho ideal isso aí. A Avenida Central também passará por mudanças. A via terá mão única a partir do trecho da Praça Valdemar de Alcântara até a Avenida 1, onde está localizado o Feira Center. Os veículos que vierem com destino ao centro da cidade terão como principal acesso a Avenida 1. De acordo com o diretor do Demutran, Paulo Alexandre, as mudanças têm o objetivo de melhorar o trânsito e o tráfego da cidade, além de garantir o melhor fluxo dos veículos. Então, entenda que o tráfego, que o trânsito em si é dinâmico. Então, uma coisa aí, nós implantamos, pensamos, mas nós somos os donos da verdade, não. E aquilo que é implantado é com o objetivo maior de atender melhor o nosso munícipe, atender melhor o usuário da via. Quando aquilo não está dando certo, nós sempre estaremos abertos a proceder a novas mudanças, novas alterações, no sentido de alcançar o objetivo maior, que é o maior conforto, maior segurança da via para o usuário condutor e para o pedestre.